Sr. Presidente, pelo PTB, eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, olha, o texto aqui da relatora, a página número 7, o referido documento aponta que a medida provisória não propõe novas renúncias fiscais, enquadrando-se em regras e limites já existentes. Ademais, as posições considerando a medida provisória reverem esse caráter normativo, sem impacto sobre as receitas ou as despesas da União. Por isso, Sr. Presidente, eu peço o apoio dos Srs. Deputados, essa é uma matéria fundamental. Os fundos patrimoniais, os chamados endowments, são importantes instrumentos para que instituições tenham a sua perenidade, a sua sustentabilidade e, através dessa medida provisória, relatada pela deputada Bruna, nós vamos dar condições melhores para as nossas universidades, para museus, para instituições das mais variadas, voltadas, inclusive, aqui o nosso mestre peregrino, para instituições de pesquisa também no nosso Brasil. Por isso, o PTB vota CITRED.